Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio ocorrido na zona de Chã de Cemitério São Vicente, na madrugada deste domingo 7 de janeiro. A vítima mortal, identificada como Ismael Neves, diretor técnico da Inspeção Técnica Automóvel de Cabo Verde, foi atingida por dois disparos, um no peito e outro numa perna. Ismael Neves, de 44 anos, engenheiro mecânico, diretor técnico da Inspeção Técnica Automóvel de Cabo Verde, morreu este domingo após ter sido baleado por duas vezes. Além dele, mais duas outras pessoas ficaram feridas na sequência do incidente. De acordo com uma fonte policial, ainda não são conhecidas as causas deste homicídio, mas segundo informações recolhidas através de um familiar, a morte de Ismael Neves pode estar relacionada com uma confusão que começou numa discoteca na ilha de São Vicente e que terminou nesta tragédia. As autoridades ainda não divulgaram nenhuma informação sobre o caso. Segundo informações avançadas pela diretora clínica do Hospital Batista de Souza, Ismael Neves, a única vítima mortal dos disparos ocorridos, na madrugada de domingo, deu entrada ao bloco ainda com vida, mas em estado grave, tendo felicido pouco tempo depois, devido à hemorragia provocada por arma de fogo. Quanto aos dois feridos, um homem e uma mulher garantem estarem clinicamente estáveis e ainda internados nos serviços do hospital. A senhora pode ter alta em breve, porém o senhor talvez no decorrer da semana poderá ser liberado, acrescentou Nair Santos, segundo o qual, por serem pacientes, cujo caso está sob investigação da polícia judiciária, os promenores acerca do local em que se encontram internados serão mantidos em descrição pelo hospital. Ainda esclareceu que os mesmos se encontram sob vigilância das autoridades. O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária em São Vicente está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o assassinato a tiros do cidadão Ismael Neves, inspetor auto e diretor técnico da ITAC em São Vicente.